Helena, essa é a Dama do Gesso, passando por aqui pro nosso especial do aquecimento do Steel Frame Sem Mistério Você tá sabendo? Se você não tá sabendo, tá caindo aqui de paraquedas, corre porque são 20 aulas, 20 conteúdos diferentes todo dia, uma aula nova pra você. E daqui a pouco tá acabando. Não falta pouco não falta um cadinho, mas também não falta muito pra acabar. Mas já passou da metade E hoje, como prometido, na última aula, eu vou falar sobre um tema super super polêmico. Fogo Incêndio. É preocupação de algumas pessoas, não é uma preocupação tão grande pra outras, mas é importante você entender sobre a relação do Steel Frame e do fogo. Agora aquela pergunta que a grande maioria das pessoas fazem pra mim. Helena, o Steel Frame resiste a fogo? Ele pode resistir a grandes incêndios? Ficou curioso, né? Ou você já tem a resposta na ponta da língua? Se você não tem a resposta na ponta da língua, ou se você tem, essa é a hora de você verificar, assistir essa aula até o final e sair daqui convencendo qualquer cliente explicando como o Steel Frame é muito superior quando se fala de incêndio e quando se fala de fogo. E aí, vamos lá? Vamos pra nossa aula? Primeira coisa que você tem que entender com relação a incêndio A gente tem dois tipos de sistema que ajudam a modificação a resistir a incêndio. Quando as pessoas falam, ah, qual é a resistência ao fogo? A gente tem que entender com relação a incêndio